O Amapá foi agraciado com os prêmios Professor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente, dois projetos do Instituto Estadual de Florestas que levaram primeiro e terceiro lugares no prêmio que valoriza iniciativas sustentáveis na região amazônica. Eu queria parabenizar, obviamente, a todos que trabalharam, não só para pensar nesse formato, que é um formato inovador, é importante dizer e eu queria deixar essa mensagem para a sociedade. Os projetos Habilitação de Áreas ao Manejo Florestal Sustentável recebeu primeiro lugar na categoria ambiental e o pró-extrativismo ficou em terceiro lugar na categoria econômica tecnológica. A visão de desenvolvimento rural do Amapá necessariamente passa pela integração da produção agrícola com a produção extrativista, florestal, e é isso que esse programa abriu. E o que vem de inovador nele, eu diria, é a educação para o crédito, então uma parceria importante com a Agência de Fomento do Amapá e os caminhos para o desenvolvimento...